Música Filhote de Lobo de Mauro Melo e Gordo do Cavar Quem não pode com pote, não pega na rodilha Quem não pode com pote, não pega na rodilha Um lobo filhote, não pode guiar a matilha Um lobo filhote, não pode guiar a matilha Você que se acha esperto no momento certo, anda pra trás Não sabe o que é a humildade, a realidade é outra rapaz Vou te dar um papo reto, fica esperto e pega a visão Quem muito se acha na vida, no final se perde na vacilação Quem não pode com pote, não pega na rodilha Quem não pode com pote, não pega na rodilha Um lobo filhote, não pode guiar a matilha Um lobo filhote, não pode guiar a matilha Não pise na bola com a gente, que nesse ambiente existe uma lei Respeite quem chegou primeiro e não diga parceiro que eu não avisei Quando chegar lá no samba, no meio de bamba é melhor se ligar Galinha que anda com pato, é certo ou é fato, ela vai se afogar Quem não pode com pote, não pega na rodilha Quem não pode com pote, não pega na rodilha Um lobo filhote, não pode guiar a matilha Um lobo filhote, não pode guiar a matilha Quem não pode com pote, não pega na rodilha Quem não pode com pote, não pega na rodilha Um lobo filhote, não pode guiar a matilha Um lobo filhote, não pode guiar a matilha Não pode não, não pega o pote